Oi gente, eu tô aqui em campanha e nós hoje vamos falar com uma senhora aqui, né, que tem um recado para o candidato a prefeito, o Manga Des. Então vamos conversar com ela sobre o bairro dela, eu sou candidata a vereadora pelo PL e vamos conversar para ver o que está acontecendo no bairro dessa senhora. Ela tem um recado para o Rodrigo Manga, vamos lá falar com ela. Bom dia! Bom dia, senhor Rodrigo, meu nome é Thelma, eu moro no Jacutinga e o senhor já esteve lá várias, umas duas ou três vezes. Aí a gente precisa lá com urgência de arrumar aquela rua para poder a gente ter ônibus, porque às vezes quando chove o ônibus não entra lá e eu tenho dificuldade para mim caminhar, então é muito sofrimento para mim. A senhora tem problema de mobilidade, não é? Ela tem problema, ela usa o... Eu tenho que fazer cirurgia no meu pé. É, tem que fazer uma cirurgia. Eu tenho que fazer uma cirurgia no pé, entendeu? Porque meu pé foi queimado e não criou carne. Tem que fazer o enxerto, não é? Tem que achar o tecido e tudo e isso é muito caro se não for pela saúde pública, né? Então não é só a questão da mobilidade, da rua que tem que ser asfaltada, é a questão da sua saúde também. Também. Então tá, tá aí. Ô Rodrigo, é... Então gente, presta atenção. Eu sou cliente dele lá do Treviso, eu, meu esposo, a maioria é do Jacutinga, né? Então, ó, é Jacutinga, Rodrigo Manga, a gente precisa ir lá falar com aquele povo, né? Ver o que está acontecendo. Rodrigo Manga é candidata a prefeito, eu sou candidata a vereadora pelo PL e a gente vai dar uma chegadinha lá para ver isso aí direitinho, né? E falar com vocês. A senhora tem condição de reunir o pessoal lá para a gente poder conversar? Eu posso arrumar bastante pessoas. Então, fala um contato para a gente poder fazer o contato com a senhora. Tem um telefone? Tem um telefone? Isso. O meu telefone é 0... eu morava em Itaiaém, né? Mas agora eu já mudei para cá, eu transferi meu título para cá. Não, baixa. Aí. É 01513 997 82 30 39. Tá certo. Então, é isso aí, ó. O recado, o povo gosta muito do Rodrigo Manga. Várias pessoas já me pararam para elogiar. Então, a gente vai dar uma força, o quê? Comparecendo e conhecendo a questão do cidadão. Isso não é como se fosse permitido a qualquer candidato. O interesse, o estudo, a análise, ouvir o cidadão, para quando for eleito, né? A gente possa fazer alguma coisa, o candidato a prefeito, o candidato a vereador, possa atuar de maneira efetiva a bem do cidadão. Na Lídia Araújo Leite, Sorocaba, São Paulo, para todo o Brasil. Obrigada, viu? De nada. Obrigada, obrigada. Obrigada.